E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o André e a gente vai conferir o game The Lamplighters League. E se esse vídeo gameplay foi útil para você, eu vou deixar um link da página do game no primeiro comentário desse vídeo. E se você quiser ajudar o canal, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho, inscreva-se se você não for inscrito. Isso ajuda demais. E sem mais delongas, bora jogar. Novo jogo. Acho que isso aqui é a dificuldade, né? No caso é médio. Vamos lá. Normal, né? Modo normal. Nossa! A courier é tarde. E aí? E aí? Você é bem-vindo. Bem-vindo. O que é o nome de novo? O Sr. Jinn, em seu serviço. E nós somos casados com aquele nome, não? Eles não se conheciam ao outro, não. Estavam se apresentando. E estão ensinando os botões, né? WSD. Para a gente movimentar o personagem. Podemos virar a câmera. Tá, isso aí a gente aprendeu. A gente pode mover tanto com o mouse, dá dois cliques, ela corre. Olha aí. E também com o movimento do mouse aqui, podemos virar a câmera. Beleza, vambora. É, tá falando que o G, a gente pode pedir para ficar. É isso mesmo. A gente pede para ficar ou pede para se juntar o grupo. Eu pedi para ele ficar ali. Agora eu peço para ele vir. Eu posso trocar o personagem também. Vambora. Falando que se a gente correr, faz barulho. Mas nem só a fonte de barulho nem é. Só correr também, destruir objetos e mexer com armas. E se os inimigos escutarem o barulho... Deixa eu trocar para ela aqui. Se os inimigos escutarem o barulho, Eles vão suspeitarem e vai começar a procurar. Normal. O negócio aqui, vamos ver o que é isso aqui. Inspecionar. Não é nada. A gente pode mandar personagens escalar também. Vamos mandar escalar esse daqui. Interagir com o ambiente. Virar aqui, ok? Suspecionar aqui. Vamos lá. Ela tem uma habilidade. De passar por lugares. E a gente não consegue passar. Tipo isso daqui. Ela é forte. Ela é forte. Ela é forte. Ela deu um picudo ali, mano. Tem que tomar cuidado com o guarda, né? A gente tem que tomar cuidado com o guarda. Vendo se ele está dormindo. Acho que ele não está dormindo não, cara. Deu ruim total. Bora, é nóis. Se quiser ajudar o canal, deixe seu like, seu comentário. Ative o sininho. Inscreva-se se você não for inscrito. Isso ajuda demais. Estamos quase chegando nos 3 mil inscritos. Só falta 450. Ajuda a nós. Falta isso. Se tem alguma coisa aqui desse lado. Esse outro lado aqui também não tem. Ela pode abrir as coisas? Não, não pode. Estão falando que se a gente entrar no campo de visão dele aqui, desse guarda, ele vai suspeitar e vai vir atrás da gente. Mas só que um dos personagens pode lidar com isso. Ele pode andar mais devagar e sem ser detectado, né? E eu acho que ele pode dar uma porrada no cara ali. Vamos ver. Vamos ver se é isso mesmo. Deixa eu escolher ele aqui. E vou mandar ela ficar, né? Fica. Tirar aqui. Ele tá falando que eles podem, durante a expedição, eles podem usar uns especiais, uns golpes. Isso daí, ó. Só que é limitado, né? No caso ali, agora a gente tem dois. A gente tem dois, né? E vamos... Selecionar ela aqui. Vamos juntar o grupo aqui. Deixa eu dar uma virada na câmera aqui. É limitado isso daí. Tá, deixa eu pedir pra ele ficar e vamos ver o que tá acontecendo aqui. É... Tem dois guardas ali na frente. Ele tá falando que a Ingrid, ela pode acertar os dois de uma vez. Só que são limitado, os números, ó. São limitado. Isso em missões, né? Acabou, acabou. Aqui no caso, eu acho que a gente vai ter que usar. Pega aqui. Fizemos os dois. Sobrou um. Sobrou um. Deixa eu chamar ele de volta aqui. Ok. Ok. Ainda tem mais uma galera ali. Essa galera aí, eu vou ver se a gente passa, mano. Quer saber de uma coisa, mano. Passar. Passar sem acertar eles. Se a gente fazer barulhos. Barulho, eles vão ver aqui e vão vir atrás da gente. Vamos ver aqui. Esconde, esconde, esconde. Esconde, esconde. Cacho doido. Vai dar um jeito de passar aqui sem lutar com esses caras aí, mano. Passar aqui no stealth. Tem uma janela aqui, ó. Só que não dá pra gente passar, não. Isso aqui é um escritório. Tem uma mesa. Ela tá olhando e tá falando pra gente o que tem ali. Vem aqui, cara. Falando que mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que lutar. E pra entrar em posição de luta, que vai ser baseado em turno, temos que apertar o CTRL. E todos os agentes recebem 15% de bônus de acerto na primeira rodada do combate. Beleza. Vamos lá. Vou pegar ele aqui. Vou entrar aqui no círculo aqui. E vamos apertar o CTRL aqui. CTRL. Aqui tá falando que a gente pode selecionar as habilidades aqui embaixo, na barra de habilidades. E cada movimento deles, a gente gasta 1 a 2 de AP, dependendo da distância que a gente viaja. Ok? A gente seleciona a habilidade e aperta espaço. Vamos usar primeiro esse cara aqui. Tá bom. Tá bom. Deixa eu cancelar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou andar primeiro aqui. Vou colocar meu carinha aqui, escondidinho aqui. Pô, não era para andar. Ele andou, velho. Erramos. Acabou os movimentos dele? Acabou. O que o que eu vou fazer agora? Vamos lá dar uma porrada nele. Deixa eu pegar esse carinha aqui. Aqui. Era para ser ele, né? Vai pegar ela, não tem problema, não. Aqui. Vamos meter bala nesse cara. Um ataque à distância. 20% de chance de crítico. Tem uma bala aqui, uma munição. Inimigo. Como é que ele me acertou, velho? Tá vendo o cover aqui? Tá me tirando? Tá me tirando. Tá me tirando nele, então. Entonamos. Ok. E vambora. Deixa eu juntar todo mundo aqui. E vambora, é nóis. Se quiser ajudar o canal, dê seu like, seu comentário. Ativa o sininho. Inscreva-se se você não for inscrito. Isso ajuda demais. Tá, vamos ver o que a gente faz aqui agora. Tem um cara movimentando ali. Deixa eu ver se eu escolho esse carinha aqui. Só que ela vai ter que vir junto, né? Vamos ver. Vamos ver. Tentar passar. Tentar passar sem. Tem usabilidade aqui de dar uma porrada naquele cara ali. Já é, meu. Não sei se vai dar certo, meu. Eu penso. Ai, 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 ai. Ele vai ver a gente. Esse. Ah, tá. Quando a gente aperta o R, a gente pode ver todo o cenário aqui, ó. Podemos ver todo o cenário aqui. Pra ver o que tem à frente. A gente desceu aqui. Deixa eu sair do modo aqui. Deixa eu virar minha câmera. Vou tentar usar ela. Pra dar uma porrada nesses dois caras aqui, ó. Não, você fica. Você fica. Você fica. O F aqui. O G. Você fica aí. Vou pegar aqui. E vamos esconder aqui. Vamos esperar eles virem ali. Deixa eu dar uma virada aqui na câmera aqui. Eu quero pegar os dois ali. Vamos ver se vai dar certo. Ai, não vai dar, mano. Ai, não. Não, 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 não. Não sai. Não era isso, mano. Agora já foi, né? Baguncei tudo aqui o negócio, cara. Baguncei total o negócio aqui. Vamos ver se ela consegue colocá-lo aqui, hein. Dá uma porrada no cara. Sério? A gente não acertou o cara. Já era. No caso do inimigo agora. Eu ia fazer tudo mais ou menos no stealth ali. Mas não teve jeito, não. Vamos ver o que a gente vai fazer. Não sei se eu uso o especial aqui. Já arrebento esse cara, mano. A habilidade de assinatura dela, né? Então a gente pode fazer uma vez só. Tá certo. Vamos voltar. Vamos voltar. Eu não vou recarregar, não. Ele tem bala ainda, né? Tem uma bala ainda. Vamos atacar. O cara tava exposto lá. Na fase do inimigo. Se eu me acertasse também. O cara era ninja, né, velho? Pegar ela aqui. Ela não pode dar porrada em ninguém. Vamos dar evasão. Evasão, né? Isso aqui. Colocar ela. Nesse lugar aqui. Vamos recarregar com esse cara aqui. Reloading. Vamos atirar aqui. Nesse cara aqui. Sério? Ô, louco. O cara com o peito aberto e desviou, mano. Ah lá. E eu escondido. Me acertou. Tá certo. Tá certo. Tá certo, mano. Agora eu vou pedir pra ela esconder. Esse lugar aqui. Vamos vir com esse cara aqui. Mais aqui. Mais ou menos aqui. Assim. Isso aqui. Esse especial dele faz o quê? Ah, ele joga uma cortina de fumaça. É isso daqui. Ah, cara. Aí não, velho. Aí não tem jeito. Como é que você acerta o cara? Não acerta um, mano. Não. O cara tem que ficar de peito aberto e ir lá e dar porrada no cara, né? Só pode. Tá ali mesmo naquele lugar? Deixa eu ver. Vou colocar um evad... Um evad... Um evasão nela aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu trocar. Vou jogar a cortina de fumaça. Quer ver? Eu não tinha certo, tá, maluco. Estou fazendo isso parecer tão fácil? Ele não tem... Ih, ele não tem mais movimento. Mandar com ela até aqui, nesse lugar. Coloquei evasão nela, mano. Ah, quero ver. Vou pegar ele aqui. Ela aqui. Ela também não dá pra chegar lá, hein, mano? Ela anda muito pouquinho. Vou pegar esse cara aqui agora. Vou andar aqui. Vou colocar ele nesse lugar aqui. Ainda bem que ele não acertou a gente. Vamos. Mano, não tinha mais movimento. Está bom, arranca um pouco. A gente detona ele. Já era. Já era. Deixa eu regrupar aqui. Se quiser ajudar o canal, deixe seu like, seu comentário. Ativa o sininho. Inscreva-se se você não for inscrito. Isso ajuda demais. Não vai chegando aí nos 3 mil inscritos. Só falta 450. Ajuda a nós. Pegar aqui. O que pediu pra gente pegar? Pegar uma bolsa aqui. Um pacote. Temos um pacote. Temos um pacote. Vamos escapar agora. Tem mais inimigo aqui, não? Escapamos. Fechamos a missão. Agitando o nosso carinho ali. Um joguinho de estratégia. Bem interessante, né? Uma pena que ele não tem em português do Brasil, né? Uma pena, mano. Tem guardalía. Esse é o lugar. De aqui encontramos um aeroplane que nos leva a El. Você voa um aeroplane? Porque eu provavelmente poderia saber. Mas... Vamos esperar que o contato que estamos nos conhecemos sabe como. Tem guardalía. Ele está em guarda ali, né? A gente consegue passar aqui sem usar nossos especiais? Vamos ver se a gente consegue por aqui. Nesse lugar aqui, ó. Quanto menos a gente gastar nossas habilidades na missão, é muito melhor. Para a gente poder passar com mais vantagens, né? A gente pode escolher os personagens ali. E o Z também. Trocar entre os personagens, né? Vamos ver aqui como é que a gente vai poder passar aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Se a gente pode pular aqui. Não, não pode não. Eu pensei que a gente ia poder pular, mano. Tirar isso daqui. Os guardas aqui. Tem três guardas. É ali. Eu estou achando que não vai ter jeito não. Vai ter que ser no bicudo com ela, hein? Guardas aqui. Ai, tem um guarda aqui. Pegou a gente. Pegou a gente. Vai começar a luta, cara. Oh, meu Deus. Eu achei que ele não ia virar. Achei que ele não ia virar, mano. Ele foi e virou para o nosso lado. Queria passar ali bem na maciota. É complicado, né? A primeira vez você não sabe para onde que estão indo, mano. Aí não tem jeito. Aí já era. Não sabe para onde está indo. Para a fase do inimigo. Ela está bem escondida aí, né, cara? Ainda acertou, cara. Vou focar ela. Rapaz, está difícil aqui. Se a gente coloca aqui atrás, ela aqui, ó. Nesse lugar aqui. Ela não vem, mano. Se ela ficar aqui, ela vai morrer. Tem muito guarda ali. Aí fica muito difícil, cara. Aí fica muito difícil, né, velho? A gente podia tirar umas caixas aqui também, ó. Eles também erram muito, né? Deixa eu trocar ele aqui. Deixa eu fazer um negócio. Eu acho que é isso. Olha só. Nossa, que era. Detonou todo mundo ali, cara. Que isso? Vamos ver aqui. Ei! Aqui! Tem uma munição, não. Agora é com ela. Olha só. Ok Nesse lugar aqui Estresse A gente fica mais forte no estresse, é isso? Vou dar uma porrada nesse cara aqui Nossa, eu não entendi isso, mano Sinceramente, eu não entendi Por que ele andou tão pouco Me errou, cara Não pode errar, velho Não pode errar de jeito nenhum, cara Se ela consegue sair daqui Vamos colocar ela aqui atrás aqui Beleza Ele está escondido, o outro carinha aqui O outro carinha ali está escondido Nossa, e acertou ela ainda Ela é escondida e acertou ela Está certo Vou colocar esse cara aqui nesse lugar aqui Ela Dar uma porrada nesse cara aqui Vou esconder, não Vamos ver Ai, meu Deus O cara não está podendo andar nada, velho O cara não está andando O cara não está podendo andar nada, velho Deixa eu pegar esse cara aqui Vou colocar ele aqui Senão a gente vai morrer Vamos dar uma porrada nesse cara aqui Aí já era Caramba Quase morreu aqui, mano Porque a gente não tem vidinha, né, cara Não temos vidinha Mas também poderíamos ter usado Poderíamos ter usado bastante o cenário Olha aqui Tem uma caixa aqui, ó Poderíamos ter usado bastante o cenário Estamos quase sem vida também, mano Carinha aqui, mano Nós temos o pacote com a gente Quase foi de busy, cara O cara desse pacote seu aí Tem que abrir isso Não é o F, não É ele aqui, ó Inventário Beleza Beleza A gente pode pegar o inventário E apertar o I Com qualquer um Não entendi Pode usar o inventário ainda Pessoal, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado de mais esse Conferindo o Game E se quiser ajudar o canal Deixe seu like Seu comentário Ative o sininho Inscreva-se se você não for inscrito Isso ajuda demais Um grande abraço a todos Até a próxima Valeu Até nós Tamo junto E aí E aí E aí E aí Obrigado.